Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Daís Teixeira da ATS Edificações e nós estamos em mais um quadro Mãos à Obra. Pessoal, e hoje em uma obra de reforma eu quero mostrar para vocês as intervenções que nós estamos fazendo aqui nessa unidade. Nós estamos localizados no centro de São Paulo, no Braz, revitalizando um prédio de cinco pavimentos, fazendo intervenções elétricas, de alvenaria, hidráulica, e eu quero mostrar esses detalhes aqui para vocês, o que a gente está fazendo especificamente. Nós temos aqui, por exemplo, a instalação elétrica. Essa instalação elétrica é um novo quadro, já atendendo todas as normas regulamentares, com os medidores correspondentes a cada pavimento. Antigamente nós tínhamos aqui, por exemplo, essa única chave que alimentava todo o prédio. É uma instalação aí que tem em torno de 50, 40 anos atrás, e a gente está aproveitando essa reforma para fazer toda a mudança dos cabos, todos os cabos agora nas bitolas, tudo corretamente instalado. A importância de você fazer essa substituição quando se tem uma reforma nesse padrão é super importante. Dessa forma você consegue ter mais economia, porque agora você vai ter a distribuição das cargas de uma forma correta, bem como a segurança. Não se dá para comparar uma instalação nesse padrão com uma instalação tão antiga como era antigamente. Beleza, pessoal? Pessoal, quando se fala em melhoria e em reforma, é sempre muito importante a gente otimizar os espaços. Aqui nesse salão dessa loja, por exemplo, nós fomos solicitados a fazer um banheiro. A primeira coisa que nós solicitamos ao cliente foi fazer um banheiro que atendesse as necessidades, portador de necessidade especial, o banheiro PNE. Então nós temos aqui um banheiro amplo, que atendendo todas as normas, com os espaços adequados para quem tem a necessidade especial, e logicamente aproveitando aí um espaço que era perdido nesse salão, que era um corredor. E nós transformamos nesse banheiro que ficou bem espaçoso. Pessoal, quando se fala em reforma, não é apenas chegar e pintar uma parede. A gente está falando de todo o conceito. Por isso a importância da gente se atentar a todos os detalhes. Aqui, por exemplo, nós tínhamos dois banheiros embaixo de uma escada, sendo que a gente tinha um corredor do outro lado. Então o que a gente fez aqui? Transformamos esse ambiente aqui em um escritório, em um mini escritório, aproveitando logicamente esse espaço que se tem embaixo da escada. E por incrível que pareça, aqui era a porta de acesso aos banheiros. Nós mudamos essa porta e colocamos uma porta que agora atende perfeitamente a necessidade de um escritório. Uma coisa super importante dizer aqui é que até para demolir, precisa ter o conhecimento. Olha só. Aqui nós temos elementos estruturais e aqui nós temos alvenaria. Tudo que é de alvenaria, de vedação, você pode demolir. Quando partir para os elementos estruturais do tipo sapata, viga e laje, necessita de um estudo melhor para que se tenha uma interdição, porque senão você acaba comprometendo a segurança do imóvel. Quando se fala em construção e reforma, quem não pensa naquele resultado final? Aqui a gente está finalizando essa parede, tivemos que construir esses banheiros do zero. E certamente é aquele tipo de serviço que vai ter o resultado final excepcional. Eu estou aqui com o Bruno e com o Adenildo. Aqui, Adenildo, passaram vários profissionais, não é isso? Para a gente chegar até a pintura. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que é muito importante indispensável um profissional como você, que entenda de todo o processo, garantindo aí a operação de cada etapa dessa. Não é isso mesmo? O resultado final, né? Aqui tivemos o montador de drywall. Logo depois veio a hidráulica, fez toda a hidráulica dos banheiros. Aí o montador de drywall concluiu o serviço de drywall. Veio o pedreiro, colocou o revestimento nos banheiros. E agora está o Bruno, que também já está há bastante tempo com a gente, em média de 17 a 20 anos, trabalhando com a gente. Um profissional excelente também. E é isso aí. É... Bruno, para você, que é aquele profissional que chega para colocar a cereja no bolo, qual a importância de uma parede estar bem estruturada, bem levantada no prumo e sem aqueles problemas de ondulações? Como teve uma ótima montagem de drywall, a aplicação da massa e o acabamento final fica bem melhor. Com uma equipe dessa preparada, o acabamento vai ser excelente. Na hora da aplicação da massa, quando você tem uma parede, uma superfície mais regular, o que você sente? Por exemplo, a economia de massa. A economia de massa, material e tempo, a gente ganha muito. Com a preparação dessa, com profissionais vindo de ótima qualidade, igual que eu e dessa. Na construção civil, na seleção dos profissionais, da empresa que vai fazer aquela prestação de serviço, é muito importante que você consiga profissionais na construção, nesse segmento, que realmente se envolvam no processo. Aqui, por exemplo, o cliente, logicamente, ele não sabia o que fazer com esse espaço e era um elevador desativado, ele pediu para que a gente fechasse. Nós fizemos uma sugestão aqui para o cliente, para a gente fazer aqui aqueles painéis, são painéis, painel wall. Nós estruturamos com estrutura metálica, fizemos ali, colocamos o painel wall em cima e criamos ali uma espécie de uma laje. Assim, o cliente acabou ganhando mais uma sala no seu empreendimento. Como o prédio tem cinco pavimentos, são cinco salas a mais que o cliente vai poder contar. Aqui pode ser uma cafeteria, aqui pode ser um depósito, aqui é um espaço que ele pode usar como bem entender. Mas essa é uma solução excelente que ficou para o nosso cliente. Essa é nossa sala de cirurgia. Esse ambiente está sofrendo todas as intervenções da reforma. E eu quero mostrar para vocês agora como vai ficar esse ambiente, ilustrando um que já está pronto. E eu quero mostrar para vocês como vai ficar esse resultado. Nós estamos finalizando esse ambiente. Esse ambiente nós fizemos o contrapiso, regularizando essa laje que estava bem irregular, tendo em vista que é uma construção antiga, feita há 50 anos atrás, então precisava de uma regularização. Nós fizemos esse contrapiso e é interessante que para você fazer uma regularização dessa não é tão cara e vale super a pena. Olha o resultado que a gente tem com uma regularização, uma simples regularização de contrapiso, nivelando aí, deixando pronto já com a possibilidade de colocar um porcelonato, um piso vinílico. Então é super importante essa intervenção que a gente fez com o contrapiso, mostrando esse excelente acabamento. Aqui nós temos, por exemplo, um memorial de uma das nossas obras, uma obra de fundação. Nós pegamos essa obra no barro, fizemos toda a estrutura, toda a fundação dessa obra, utilizamos estruturas metálicas para fazer essa edificação, até mesmo com emprego de máquinas, máquinas de médio porte. Fizemos toda a estrutura e utilizamos a estrutura metálica. Ficou um prédio praticamente igual esse que nós estamos reformando e a gente tem aqui um excelente resultado. Não é, Danilo? É isso aí. Um excelente resultado que a gente tem desde o início da fundação e entregar nessa cereja do bolo que é a pintura. Eu costumo dizer o seguinte, que para enfrentar um processo desse aqui, é sempre importante ter uma equipe muito bem preparada em diversos aspectos. Por exemplo, nós temos aí no corpo técnico a pessoa responsável que vai conduzindo diversos profissionais, como o mestre de obra, uma pessoa que está ali à frente da operação. A gente recebe todos os projetos e muitas vezes a gente até discute um pouco com o arquiteto, com o engenheiro, o que seria melhor para a obra, com o andamento da obra, para a gente chegar, como a Daía sempre fala, na cereja do bolo, que é uma obra numa conclusão, como a gente observa algumas obras passadas e inclusive essa que nós estamos aqui agora no braço. Uma obra, quer seja de construção ou uma reforma, é indispensável esses cuidados, né, Danilo? Uma pessoa que consiga lidar com todos os profissionais, que consiga conduzir a equipe, até porque são atividades diferentes, não é isso? Atividades diferentes. É preciso ter um grau de conhecimento para determinada situação. Por que você não pode pegar um profissional de outra área e querer entregar um resultado que a gente precisa? Então, cada profissional no seu lugar. No seu segmento. No seu segmento. E é isso que a gente busca aqui na ATS Edificações. O Adenildo, por exemplo, com mais de 20 anos atuando na construção civil, é um profissional de referência e fazendo parte aqui do quadro do time da ATS, que é o que nós desejamos entregar aos nossos clientes. É isso aí. Entregar sempre o melhor para os nossos clientes e ver um sorriso no rosto de cada cliente, a satisfação. Quando a gente entrega uma obra, não tem preço. Isso é emocionante. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Esse foi o quadro Mãos à Obra aqui com vocês na ATS Edificações. ATS Edificações, um sonho, um projeto. ATS Edificações ATS Edificações ATS Edificações ATS Edificações ATS Edificações ATS Edificações ATS Edificações